Bom dia meus amigos orquidófolos. Então, eu estou aqui na residência da minha amiga Nessie Chagas e estou em cima de uma escada porque eu quero mostrar para vocês dois cachepôs de enciclia espírito santense. Eu vejo muitas pessoas publicando e comentando que é uma planta de difícil floração e realmente. Então, ela é uma planta rupícola que dá nos afloramentos rochosos, em grandes proporções. No entanto, ela também pode ser encontrada na forma epífita, raramente. Eu já vi em arbustos e em cactos, só que as colônias são realmente nos afloramentos rochosos. Então, esses dois cachepôs, eu usei cascas de peroba e pedaços de chaxim para reter um pouco de água, umidade para elas, porque elas ficam dependuradas. Aqui, elas sofrem muito, porque elas pegam um sol assim da tarde, não aconselho. Mas o que aconteceu? Essas plantas já estavam acostumadas a estar no sol. Mas vocês podem perceber que elas não são tão viciosas e bonitas como se estivesse em um orquidário, debaixo de um orquidário. No entanto, debaixo de um orquidário é muito difícil da flor, porque essas plantas gostam de muito sol. Vou mostrar para vocês. Olha só. Está vendo o cachepô? Eu não sei se dá para ver a haste floral. Então, elas se desenvolveram bem aqui nesse local e todo ano elas florescem. Então, dica para a encíclica do Espírito Santo até esse florescer. Sol! Beijão!